Cara, esse tratorzinho é muito bom, galera, olha só! Caraca, tá crescendo toda a plantação, mano! Fala, galerinha! Beleza? Aqui quem fala é o Carlinhos e sejam todos bem-vindos a mais vídeo! E bom, galera, hoje eu tô iniciando o episódio 62 da série Fazer de Automática! E, mano, hoje eu tô aqui comendo a canhinha de porco, mano, dá um ligue! Tô com uma fome, mano! Tô cagado de fome! Seguindo, galera, tô aqui na cajinha de inscrito, mano, que eu fiz no meu último episódio... Ô, que negócio que é esse aí, ô? Oxi! Vocês viram ali, galera? Você é maluco, é? Mano, tô aqui na cajinha de inscrito, mano, que eu fiz no meu último episódio... E pisa no trabalhão que deu pra poder fazer essa casa, véi! Só pra vocês terem noção, caiu um raio nessa casa aqui, pegou fogo, precisei chamar o corpo de bombeiro... Quase morri queimado, então deu o trabalhão desgramado, né? É verdade! Então, se você quiser assistir o meu último vídeo, galera, assiste lá, mano, porque ficou muito legal, né? Deu tudo errado no começo, mas no finalzinho deu tudo certo, né? Mas, enfim, galera, olha só como ficou nossa casinha, véi! Ficou muito top, né? Esse aqui é o segundo andar, aí nesse segundo andar tem dois villagers, mano... Eu acho que eu vou falar aqui o nome dos villagers, pera lá... Olha só, primeiramente temos aqui o Gustavo Almeida, que é um adolescente, mano, olha só que bonitinho, galera... Ele tá com uma toquinha de ursinha aqui, parece, galera, olha só que bonitinho, mano... Quero dar uma toquinha dessa aqui pra mim, véi... O nosso segundo villager, cara, se chama Yassa Mikaeli, eu acho que é assim que se fala o nome dela... Ela tá com um headset aqui escutando música, mano, muito legal, né? Aí, às vezes, ela fica sentada aqui no computador só estudando, mano... Ó, isso aqui é um mercado, cara, que legal, mano... Eu posso comprar várias paradinhas... Tá, descendo aqui pro primeiro andar, cara, tem mais três villagers, né? Olha só, galera, temos aqui, deixa eu ver, ó... Temos aqui a Jéssica Liares, eu acho que é assim que se fala o nome dela... E ela é a mamãe, cara, olha só que bonitinho, galera... Ela tá cheia de flor aqui na roupa, mano, ficou muito top, né? Temos também aqui a Fabiele... Deixa eu mostrar aqui, dá licença... Ele é uma adolescente também, sabe? Olha só que bonitinho, mano... Ela também tá com um lacinho na cabeça, deixa eu ver... Olha só, galera, um lacinho na cabeça aqui... Ah, você tá trocando ideia, mano, que legal, véi... Eles tão conversando de mamãe e filha, né? E nosso último vídeo, galera, que é o papai safado aqui, mano... Se chama Rian Henrique, mano, ele tá em cima do sofá... Só assistindo televisão, mano... Eu, sei lá, esqueci, ele quebrei a televisão, véi... Não dropou? Cadê? Nossa, galera, não dropou, véi... Será que eu consigo fazer uma televisão aqui, véi? Antes que ele fique bravo comigo? Deixa eu ver... Ahá, fiz aqui a televisão, galera... Eu vou colocar isso aqui antes que ele perceba, mano... Pior que eu quebrei o negócio na cara dele e ele não viu, véi... Mas enfim, galera, antes de começar o vídeo, mano... Eu queria pedir pra vocês deixarem o like, mano... E o mais importante, se inscreva aí, véi... Porque aí falta muito pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos, véi... Eu acho que ele falta umas 700 pessoas, véi... Mano, 700 pessoas, galera... Falta muito pouco, né... Então se você tem um amigo que joga Minecraft, cara... Apresenta meu canal pra ele, mano... Porque eu tenho certeza que ele vai gostar assim como você gosta aqui também, né... É claro... E é o seguinte, cara... Como vocês devem ter percebido, eu tô com uma roupinha nova aqui, véi... Tô com um macacãozinho muito estiloso... Olha só, galera... Então isso quer dizer, mano... Que hoje a gente vai trabalhar no campo lá na minha fazendinha, cara... E pra falar a verdade, cara... Tô com muita saudade da minha fazendinha... Deixa eu lá mostrar pra vocês, véi... Que tem inscrito novo que eu acho que nem sabe que eu tenho fazendinha, mano... Eles acham que a série é de cidade, sabe... Mas enfim, ó... Deixa eu mostrar aqui o negócio... Cara, olha só o meu campo aqui, véi... O campo das vacas, tá ligado... Aqui é as vaquinhas... Ali é os porquinhos... E aqui é os bezerrinhos, né... Mas enfim, galera... O nome da nossa fazenda se chama Arara Azul, né... Essa fazenda aqui, galera... É por causa que é de passarinho, mano... Passarinho, cara... Deixa eu mostrar pra vocês, ó... Aqui, galera... Tem uns piriquitinhos que eu cuido, tá vendo... Por isso que o nome da fazenda é Arara Azul, sabe... Mas enfim, galera... O que eu quero fazer hoje nesse episódio, mano... Sabe esse mod aqui de carrinho, mano... Então, ele atualizou, galera... A primeira coisa que foi adicionado foi em um trailerzinho... Que a gente consegue colocar líquidos dentro, mano... É muito legal, mano... Porque, tipo assim... Dá pra gente poder colocar água e levar, tipo... Na garupa do carrinho... E ele funciona basicamente da mesma forma... Isso aqui é um trailerzinho de carregar itens, sabe... E o trailerzinho que foi adicionado, galera... É de colocar líquidos, tá ligado... Deixa eu colocar essa parte ali perto, mano... Então, primeiramente, foi adicionado o negocinho de colocar líquido... E a outra coisa que é a mais legal que foi adicionada, mano... Foi em um trator, cara... Olha só que negócio doido... Esse aqui... Digamos que é um trator... Mas, tipo... É mó cortador de grama, tá ligado... Ó... Vou passar ali na grama... Aí vocês vão perceber que vai cortar grama... Quer ver? Ó... Ó lá... Tá vendo, galera... Isso aqui é um cortador de grama... Aí, galera... O dono do mod adicionou um tratorzinho... E sabe por que ele adicionou esse tratorzinho, galera... Porque eu pedi, mano... Que? Como? Eu cheguei lá no Twitter, galera... E falei... Missy Quarfish, adiciona um tratorzinho no seu mod de carrinho... E sabe o que ele fez? Nada, galera... Então, qual que foi o meu plano... Aí eu fiz esse trator, galera... Ficou muito top... Aí eu mandei pra ele... Aí ele pensou... Pô... Acho que um trator no meu mod de carrinho ia ficar muito legal... Aí ele colocou... Finalmente um tratorzinho nesse mod de carrinho... E o mais legal, galera... É que ele me mandou uma cópia antecipada... Primeiro que todo mundo, mano... Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês o trator em primeira mão, tá ligado? Pra eu poder fazer o trator... Vou precisar de um item chamado Workstation... Cadê? Aqui os negócios de carrinho... Eu vou precisar dessa parada aqui, galera... Ó... Workstation, né... Ah, lembrando... Eu vou fazer esse trator... E depois eu também quero ver se eu faço uma garagem... Pra poder guardar os tratorzinhos... E todos os meus implementos, né... Porque esse aqui tava jogado ali... Tem mais carrinho jogado pra lá... Deixa eu mostrar pra vocês... Ali, ó... Como vocês podem ver... Tem bastante carrinho jogado ali... Então meio que eu quero me organizar... Fazendo uma garageminha... Pra gente poder guardar todos os nossos carrinhos, né... Fiz aqui o Workstation... Então vamos procurar aqui o tratorzinho, ó... Como vocês podem ver... Tem barco... Tem aqui um sofá colorido... Olha só que negócio doido, véi... Tá lasqueira... Temos aqui uma banheira, véi... Que que é isso... Olha, mano... Nossa, mas esse é o do Nether... Eita lasqueira... Negócio difícil de craftar, hein... Ó, esse aqui é o Cedar... Que eu já tenho, né... Que serve pra poder plantar... Esse aqui é o Storage trailer... Que eu também já tenho... Ahá... Achei aqui, galera... O tratorzinho, mano... Mas como vocês podem ver... Tá sem roda, tá vendo... Tá sem roda... Tá sem motor... Porque a gente tem que craftar isso aqui... Antes da gente fazer o tratorzinho, sabe... A gente faz o motor... Coloca aqui... Faz as rodinhas... Coloca aqui... Ainda consegue fazer o trator... E como vocês podem perceber... Eu já tenho todos os materiais, ó... Já tenho lã preta... Quatro, mano... Será que eu vou ter ferro aqui no inventário, mano? Deixa eu ver... Aqui, esse trator vai gastar tudo o meu ferro, mano... Tá, já tem aqui o ferro que eu preciso... Agora o que vai faltar pra nós... Vai ser a rodinha e o motor, né... Então deixa eu pesquisar aqui... Motor... Depois de poder fazer o motor de pedra... Eu vou precisar... Do que, ó... Motor de madeira... Aqui, ó... Pistão, madeira... Nossa, olha, galera... Bloco de ferro, véi... Três blocos de ferro... Mas tem aqui o ferro no inventário, mano... Ah, mas esse aqui é pra fazer o trator, véi... Caramba, eu acho que vai gastar tudo o meu ferro, galera... Deixa eu dormir rapidão aqui, mano... Aí, galera... Dormir aqui, mano... Eu vou tentar fazer três bloquinhos de ferro... Caso não dê... Aí sim eu vou ter que comprar ferro, né... Tá, dois bloquinhos de ferro... Três bloquinhos de ferro, né... Tá, será que eu consigo fazer aqui o tratorzinho ainda? Ah, faltou ferro, mano... Sabia que esses blocos aqui não ia dar, mano... Faltou um pouquinho pra um pé, galera... Então a gente vai ter que ir lá comprar o nosso ferrozinho, né... Deixa eu ir de carrinho, cara... Tem dois villagers aqui que vendem as paradinhas... Por exemplo, aqui vende motor... Porém, eu não quero comprar motor... Porque eu não quero fazer um negócio tão fácil, né... Então eu acho que eu vou comprar só o ferro, mano... E o ferro tá custando... Nossa... Quatro notas de cem reais... Tá quatrocentos contos o ferro, véi... Ó, tô com quinhentos contos ali no bolso... Deixa eu fazer aqui, então, nota de cem contos... Aí, galera... Consegui fazer aqui nota de cem contos... Então vamos comprar só o ferrozinho, né... Cadê? Aí, ó... Comprei um packzinho, galera... Deixa eu colocar aqui no inventário... Uma coisa que eu também vou precisar pra poder fazer o tratorzinho... É de rodinhas... E como vocês podem ver... O dono desse mod aqui de carrinho também adicionou várias rodinhas, sabe... E olha só... Tem rodinha aqui, mano... Que é pra cada tipo de terreno específico, sabe... Essa rodinha, por exemplo... É uma roda pra andar na neve... Então se a gente colocasse aqui no nosso trator... O nosso trator vai ficar muito mais boladão na neve... Só que aqui não neve, entendeu... Então deixa eu voltar rapidão na minha casa... Aí, galerinha... Cheguei aqui na minha fazendinha... E como eu tava falando pra vocês... Tem vários tipos de rodinha, né... Deixa eu mostrar aqui... Tem essa aqui, ó... Que é o alto terreno... Eu acho que essa roda anda bem em todos os tipos de terreno, né... Olha... Cara, eu tenho oito rodinhas aqui, mano... Eita, lasqueira... Eu nem sabia... Tem também aqui motor de... De madeira, né... Olha, galera... Nem vou precisar craftar... Cadê? Sumiu? Ah, não, tá aqui, ó... Caraca, galera... Nem sabia que eu tinha os motor aqui, mano... E a rodinha que eu quero colocar no nosso tratorzinho é essa aqui, ó... Off-road, galera... Que é uma roda que anda bastante bem na grama, né... Tá ficando até de noite aqui o negócio, velho... Deixa eu dormir rapidão... Ela anda bem na terra, na grama, sabe... Então é ela que eu quero fazer pra colocar nosso tratorzinho, né... Olha só... Deixa eu colocar aqui o tratorzinho de novo... Então se eu quiser já fazer o meu tratorzinho, eu já posso fazer, ó... Coloca a roda aqui... E, mano... Olha só que bonitinho, galera... Olha que nem tá com motor... Deixa eu colocar o motor rapidão... Cadê? Cara, olha isso aqui, galera... Tá lasqueira, mano... Que trator lindo... Mano, fui eu que modelei esse tratorzinho e mandei pro dono do moto, galera... Então nem dá pra acreditar que, tipo... Deu certo a minha ideia, sabe... Então a gente vai conseguir fazer um tratorzinho boladão, né... Mas como vocês podem perceber, a roda tá lisa... E eu não quero colocar essa roda... Eu quero colocar a roda off-road... Ó, pra gente poder fazer a roda off-road... Eu vou precisar aqui de lã preta, couro e também pudzol... Eu acho que a parte mais física vai ser o pudzol... Deixa eu ver, velho... Ó, tem vários tipos de craft, mano... Eu acho que o mais fácil é isso aqui de baixo, tá vendo, ó... Vou precisar aqui de vinha, grama, semente e terra, né... Eu consigo fazer um pudzolzinho, né... Eu acho que é até que fácil, mano... Deixa eu ver o que isso tem aqui no inventário, mano... Aí, ó... Perfeito, galera... Fiz aqui cinco pudzol... Agora é só a gente vir aqui e craftar a nossa rodinha off-road... Deixa eu ver... Ó, moleque... Fizemos aqui, galera... Eu acho que só uma rodinha dá pro gasto, mano... Deixa eu ver... Eu acho que eu preciso fazer quatro rodinhas pra... Pra colocar no trator, né... Mano... Olha isso aqui, galera... Caramba, mano... Vai ficar muito lindo... Caraca, mano... Essa rodinha aqui é igualzinha... Aquelas rodas de trator mesmo, né... Tá, mas eu preciso fazer um negócio, cara... Eu preciso de uma florzinha... Florzinha vermelha... Cadê? Aqui, ó... Mano, será que vai dar certo, velho? Deixa eu ver... Nossa, galera... Olha só, velho... Nosso tratorzinho vermelho, mano... Que lindo... Tá, o único upgrade que eu quero fazer aqui é colocar um motor de pedra... Eu tô com ele tá lotado, mano... Deixa eu desvazer o inventário aqui, mano... Então é só a gente vir aqui e dar upgrade, ó... Fazer um motor de pedra... Pro nosso trator não andar tão rápido... Mas também não andar tão lento... Então eu acho que é só a gente craftar aqui... O nosso tratorzinho boladão... Deixa eu ver... Mano... Que lindo, galera... Eu nunca imaginei que ele ia realmente colocar o tratorzinho que eu fiz... Dentro do modpack, né... Cadê esse? Tá faltando lã... Acho que eu guardei aqui, mano... Aí, galera... Peguei aqui já os recursos, mano... Vamos craftar aqui o nosso tratorzinho boladão, vai... Craftei... Caraca, mano... Deixa eu abrir isso aqui, velho... Eu preciso de uma ferramenta, mano... Acho que é o Wisher, né... Nossa, galera... Que lindo, mano... Olha isso... Tá lasqueira... Aí eu posso colocar todos os meus implementos aqui, ó... Atrás do trator... Eu posso colocar a minha plantadeira... Pra poder plantar o negócio automaticamente, sabe... Caraca, mas como vocês podem ver... Tá sem gasolina... Só falta gasolina pra gente poder andar com o tratorzinho... Mas antes eu preciso dar um upgradezinho... No nosso carrinho, né... Eu tinha falado pra vocês que eu queria trocar a rodinha... Então deixa eu fazer só mais uma rodinha aqui de off-road... Ah, já tem aqui, ó... Beleza... Olha pra que serve essa parada, galera... Eu vou colocar aqui... Mano, sabe o que tá falando aqui, nossa... Sério, galera... Uma mecânica, cara... Pra gente poder mexer com os carrinhos, né... Sou rookzão aqui, mano... Vamos colocar aqui no jack... Ó, vamos mirar aqui, ó... Aí, pera lá... Aí, coloquei, galera... Como vocês podem ver... A gente meio que guinçou o nosso carro, né... Agora com a nossa ferramenta aqui, ó... Eu vou clicar no carrinho... E eu vou trocar a rodinha dele, mano... Olha só que negócio doido, velho... Eu vou colocar aqui a rodinha de off-road... Aí, ó... Mano, olha que top... E eu percebi aqui, velho... Que tá com o motor de ferro, velho... Só que eu consegui dar upgrade... Até consegui fazer o motor de diamante, mano... Deixa eu ver... Eu preciso aqui... Ouro... Ah, eu não tenho ouro, mano... Sério? É, infelizmente eu não vou ter ouro aqui pra dar upgrade... Então deixa pra gente poder fazer esse negócio depois, né... Deixa eu voltar aqui o motor do nosso carrinho... Cara, olha só, galera... Ficou bem top a nossa rodinha aqui agora, né... É, eu não sei, né... Se eu tô notando alguma diferença... Parece que tá mais rápido, cara... Eu vou chegar aqui no Poço Ipiranga... Só pra poder comprar um litro de gasolina, né... Aí, galera... Dormir rapidão aqui, mano... Vamos abastecer o nosso tratorzinho... Porque eu craftei o trator e até agora não andei nele, cara... Deixa eu ver, deixa eu ver... De onde que abastece, velho... Aqui atrás, galera... Olha só... Colocar gasolina... Ih, vamos andar de trator pela primeira vez aqui na série Fazenda Automática, mano... Deixa eu ver... Mano, que legal, galera... Olha, ele não é tão rápido, sabe... Mas também não é tão lento... Se eu deixasse o motor de madeira... Ele ia ficar muito devagarzinho, entendeu... E eu não quero isso... E esse trator aqui, galera... É muito bom pra poder plantar... Porque se liga o que a gente pode fazer com ele, cara... Deixa eu vir aqui, mano... Eu vou pegar meus implementos e colocar atrás do tratorzinho, quer ver... Cara, que top esse tratorzinho, galera... Se liga... Ó, eu vou pegar aqui o implemento de plantar... Ó, pra gente poder plantar... Eu tava utilizando esse carrinho aqui, ó... Que é um ATV, né... Aqueles quadriciclos, tá vendo... E esse aqui, tipo... Não é de fazenda, mano... Isso aqui é negócio de corrida... Outras... Outras paradas, sabe... E agora se a gente tem um trator... Que é específico pra fazenda, sabe... Ó, vamos pegar esse negócio aqui... Conectar no trator... Pera lá... Dá licença... Ô, caramba... Aí, ó, galera... Vamos conectar aqui... Conecta... Ixi, não tá conectando mais, véi... Eu acho que tem... Tem que dar a ré aqui, ó... Apertar... Shift, né... Aê, conectou, galera... Olha isso... Cara, que lindo, mano... Tá, mas pra gente poder começar a plantar... Eu preciso colher a nossa plantação... E pra gente poder colher... Eu vou precisar daquele carrinho lá, ó... Que é o cortador de grama, né... Talvez eu vou falar pro Miss Squarefish... Que é o do decimal de carrinho... Colocar uma colheitadeira, galera... O que vocês acham, mano... Só que eu preciso de ajudar vocês... Eu preciso que vocês vá lá no canal dele... E comenta lá... Coloca a colheitadeira e tal... Porque assim ele vai colocar a colheitadeira... No mod de pedra aqui, né... No modzinho de carrinho... Caramba, quebrou todas as gramas aqui, véi... Tá, eu vou colher aqui nossa plantação... Pra gente poder começar a plantar com o tratorzinho... Beleza... Cara, olha só que legal, galera... Eu vou meio que quebrando aqui a plantação... Aí vai tudo aqui pra dentro do baúzinho... Tá vendo... Hum... Tá vindo grama também, véi... Ah, não... Tá, eu vou colher aqui rapidão, galera... Pra gente poder começar a plantar, beleza... Mano, que top, véi... É muito gostoso quebrar as plantações, mano... Galera, vou colocar o milho aqui, véi... Será que vai dar certo o negócio aqui, mano... Cara, olha que bonitinho, mano... Caraca... Tá, eu vou começar a plantar aqui, véi... E, mano... Se der certo, galera... Eu peço pra vocês deixarem o like, mano... E também se inscrevam no canal, galera... Porque falta muito pouquinho pra gente chegar a 100 mil inscritos, né... Mas, enfim, mano... Vamos plantar aqui, véi... Ó, moleque... Deu certo, galera... Olha só, tá plantando, mano... Cara, olha só, galera... Já tá nascendo lá o milhozinho... Caraca, mano... Que top... Agora sim a gente tem uma ferramenta aqui de agrícola, né... Ó, tô quase terminando de plantar aqui... Como vocês podem perceber... Fertilizar a nossa plantação, né... Então deixa eu terminar rapidão aqui, mano... Aí, galera... Só falta mais um pouquinho, ó... Então vamos passar aqui e plantar, ó... Plantamos automaticamente... Cara, que bonitinho, né... Tá, mas agora eu vou trocar meu implemento, galera... Eu vou colocar aqui o fertilize, né... Então vamos desconectar aqui... Pra lá... Ó, vamos desconectar isso aqui... E vamos pegar o fertilize... Cadê? Tá aqui, ó... Vamos pegar daqui... Ó, tem bastante bonimil aqui dentro... Vocês viram? Aí a gente passando isso aqui ali na plantação... Aí vai fazer a plantação crescer tudinho, né... Deixa eu ver... Olha que top, mano... Tá crescendo tudo automaticamente, galera... Tá, lasqueira... Olha isso... Mano... Cara, esse tratorzinho é muito bom, galera... Olha só... Olha isso, véi... Realmente eu tô me sentindo um fazendeiro, galera... Na moral, véi... Já cresci mais ou menos aqui... E agora eu vou deixar crescer esse negócio aqui naturalmente... Agora o meu plano é fazer uma garagem... Pra gente poder guardar todos os nossos carrinhos, mano... Porque como vocês podem ver... Tá tudo jogado... Eu não quero deixar esse negócio jogado, né... Ainda mais meu tratorzinho boladão, querido, mano... Então o meu plano é fazer uma garagem... Pra gente poder guardar todos os nossos carrinhos, né... E a garagem que eu vou fazer, mano... Vai ser aqui nesse campo aberto, tá vendo... Que não tem nada construído, né... Então eu vou fazer uma garagemzinha bem bonitinha, né... E, cara... Olha só como que vai ficar a nossa garagem, galera... Tcharam... Cara, vai ficar muito bonitinha... E meio que vai ficar ao ar livre, sabe... Olha só... Deixa eu mostrar pra vocês aqui... Aqui dentro, ó... Vai ficar o nosso tratorzinho boladão, tá vendo... E aqui, ó... Eu vou colocar meus implementos, né... Que é o fertilizador... É os negócios pra poder plantar... Os carrinhos, sabe... E aqui dentro, na garagem, vai ficar o tratorzinho, né... Tem que ter uma janela aqui... Pra gente poder olhar o tratorzinho, né... Ai, novo dia, galera... Mano, olha só... Tá tudo jogado, cara... Eu quero me organizar... Depois fazer uma mecânica também... Pra gente poder mexer nos carrinhos... Caso o negócio quebra, né... Porque o mod atualizou... Agora tem perigo do pneu furar... O motor fundir, sabe... Então depois a gente tem que fazer uma mecânica, né... Agora é só a gente vindo aqui, galera... Fazendo os pilares, ó... Isso aqui é um pouco demorado, cara... Então eu acho que eu vou fazer em forma de timelapse, mano... Senão vai ficar muito enrolativo o vídeo, né... Ó, aqui já deu... Tem que fazer aqui também... Aí, gente... Consegui terminar de fazer garagem... Já aproveitei também e decorei, ó... Prantei algumas árvores... Coloquei aqui alguns ítios do decocrécio... Coloquei umas pedrinhas, sabe... Ó, coloquei baú... E nosso carrinho já tá guardado aqui, galera... Nosso tratorzinho, né... Olha só que bonitinho, mano... Depois eu quero fazer uma mecânica também, mano... Agora, nunca com isso que falo... Tem que colocar nossos implementos aqui de fazendinha... Guardado aqui, né... Pra poder não ficar no sol e nem na chuva, né... Ó, nosso primeiro implemento tá aqui, ó... Tudo jogado, mano... Nossa, esse negócio tá pesado aqui, hein... Calma... Deixa eu ver... Aí, galera... Perfeito, ó... Vamos lá buscar o resto, cara... Mas, é bom, galera... O vídeo vai ficando por aqui, mano... Se você gostou, dê seu like, cara... E, mano... Se inscreva aí, galera... Pra gente tá chegando na marca de 100 mil inscritos, beleza... Falta muito pouquinho, né... Mas, é, galera... Eu vou ficando por aqui... Um grande abraço... E falou... Mano... Tô amando esse tratorzinho, vai... Agora vou te deixar um pouquinho, vai... Cadê?